Pegar meu suco azul e vamos pra minha caminhada diária Ah, nada melhor do que um suco azul pra dar energia pra caminhada diária, galera Só que hoje eu vou ter que ir muito rápido, é isso mesmo, mais do que o normal Porque muita coisa sinistra tá acontecendo por aqui Como estão quebrando vidros das casas, estão roubando as coisas Estão fazendo muitas trollagens por aí E galera, eu não sei quem tá fazendo isso, porque aqui tava até... Que coisa feia é essa? Que coisa feia é essa? Você tá se olhando no espelho, meu querido? Não, sério, pelo menos combinou com sua calça, essa toquinha nova Ai, que toca feia Mas eu não queria estar usando isso não, tá bom? Olha, não tá frio Não tá frio? Eu sei que não tá frio, porque você tá de toca O que aconteceu uma coisa aí? É o que? Aconteceu um negócio aí, cortaram meu cabelo, cara Vai, mostra pra gente, vai, todo mundo quer ver como é que tá esse cabelo Não, não vou mostrar não Vai, mostra, Joker Não, vou mostrar Mostra, Joker Tá bom, vou mostrar Vai, mostra, 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 vai, eu quero ver esse cabelo meu Não é pra rir, vivo, você disse que não ia rir Olha a graça, hein? Galera, olha a cara dele, velho Ô, Joker, vai, fiquei com pena com você, quem fez isso com você, vai Eu não sei quem fez isso comigo Você caiu numa serra daquela de cartagrama, foi? Tá bom, eu vou dizer Eu me acordei assim, só que tinha uma pessoa na minha frente Uma pessoa na sua frente Tirou foto minha E eu não sei quem foi, eu não vi, porque eu tava acabando de acordar Olha, como eu sou nozinho e você tá muito feio, eu vou ajudar você, tá bom? Tô o quê? O meu nome é Joker lindão, eu não posso ficar feio de jeito nenhum Tá bom, então tá, tá bom Tá não Então vamos lá, vamos atrás de quem foi, vai O cabelo dele, galera Você tá gravando pro canal, é? Lógico Apaga isso agora, eu não posso estar assim Apagar? Eu vou apagar, não Eu vou apagar, não, eu vou apagar Eu tô voltando pra casa, desistir de continuar correndo Porque eu tô com medo que aconteça alguma coisa comigo Feito que aconteceu com o Joker, vocês viram o cabelo dele, né? Ah não, já tem visita aqui em casa Ô, ô, curiga Arrequilo, o que é que vocês estão fazendo aí, hein? A gente tá se protegendo Na minha casa de quê? Ai! Tá acontecendo muitas coisas estranhas aqui, Minnie Muitas coisas estranhas e eu estou com medo E precisamos da sua ajuda Sim, eu tô sabendo também que, olha Você viu o cabelo do Joker? O cabelo tá horrível, vocês viram também? Tá horrível É melhor você usar seu taco, tá? Olha É que eu não achei A gente sabe quem foi que fez isso Eu acho que eu também sei quem é Então vamos falar junto, eu acho que foi O Arrequilo Galera Que barulho foi esse? Vocês escutaram? Eu também ouvi Vai lá Vai lá, Arrequilo Eu vou lá O que você tá com o seu taco, Coringa? Pegou isso aí O meu taco tá aqui na sua casa, né? Só no seu lugar Ah, é de acha Coringa, a Ligda tá voltando Que foi aí, hein? O que que é isso? Olha o que eu achei Uma pedra Uma pedra Uma pedra Quebrada É, mas tem uma frase aqui Um texto Vamos ler o que é que tem nela Nossa Esse tempo não já tinha passado É, essa pedra é bem bonita Já, já passou Essa coisa é antiga Tá, mas eu quero entender uma coisa O que? O que é que você encontrou Uma pedra quebrada dentro da minha casa, hein? Ah, é que eu acho que o barulho Foi que jogaram na janela da sua casa O que? É, aí tá toda quebrada lá Enfim Vamos olhar Ah, muito engraçado, Coringa Vamos olhar Que tem um texto aqui Olha, deve ser o aviso Eu acho que é recado É uma redação Arlequino Vou trazer a Arlequina de volta Para o lado ruim Não vai não É, do lado ruim Para o lado do mal Meu plano será perfeito Cuidado É, Arlequina Eu acho que seu irmão tá querendo fazer Você ficar malvada de novo, hein? Isso foi uma ameaça Bom, isso pra mim não é novidade, mas Até porque se fosse, por exemplo, Coringa Seria impossível, né? É Por quê? Porque você já ficou bobão Demais Por quê? Então tá Bini Bug, eu preciso muito da sua ajuda Porque isso precisa parar E eu preciso falar com o Arlequino Ah, ele é seu irmão, viu? Pode ir Ele deve estar lá no hotel abandonado Vai lá Porque senão ele não vai parar Olha E se da próxima vez ele quebrar a outra porta Eu não vou sair da casa Ah, então tá bom, hein? Boa ideia Porque tá acontecendo coisa E se você quebrar a janela do seu carro? Ih, agora pegou pesado É Eu acho melhor a gente resolver isso mesmo Antes uma janela quebrada Do que o meu cabelo cortado A minha cabeça quebrada com a pedra Mas Seu cabelo já tá muito bonito, hein? Se o Arlequino assolta Isso você corre o risco Tá, então vamos lá, pessoal Vamos resolver isso Vamos, agora eu acho que vou deixar isso aqui Porque não vai ser muito útil Eu vou pegar o meu carro Tá, pessoal Chegamos no hotel Tá preparada aí, né, Arlequina? Você vai salvar a gente Sim, com certeza Agora você fala com ele Ah, não, eu sou sua irmã Vini, você esqueceu que eu tô aqui O que é que tem você, Coringa? É que eu também sou forte Eu também posso defender vocês Vamos, eu confio mais no Arlequino Ei Eu tô escutando alguém fazendo O Arlequino Vem aqui na frente só pra entrar Ai Coisa feia Mas você se olhou no espelho, velho É porque seu cabelo, né, Diogo? Gente, o que que aconteceu com seu cabelo? Ei, não vamos tirar o cabelo dele não, gente Alguém fez esse cabelo dele Gente, me fala qual a babiaria que você foi Pra eu nunca ir Dá uma voltinha O que você tá fazendo aqui no hotel sozinho? Deixa eu colocar um mega, boa Eu tava aqui no hotel Joker, você tá parecendo a minha avó Ela fez isso no cabelo dela Deixa eu falar Fala, vovó Joker Eu vim aqui Porque eu vim descobrir quem fez isso com o meu cabelo Disseram que tava aqui Eu descobri quem foi E você viu sozinho Eu sou o suficiente Eu sou corajoso O que é isso que faz você, Joker? Não, foi não, foi não Ele é bem corajoso Você descobri quem foi que fez isso? Descobri quem foi Foi o Pequino Eu sabia que ele ia ser do seu irmão, tá vendo? Ele que fez isso com o meu cabelo E todos os vilões estão aqui também hospedados Querem pegar ele Por isso que eu vim aqui Fala baixo Quer dizer que Tá todo mundo aqui Mas não aí Claro que tem E disseram assim Vamos pegar ele E ele E a gente já procurou isso aqui todo dia Achamos ele Ele não tá lá Porque o Arlen aqui não tá aí também, né? Não, ele saiu Eu acabei de dizer Todo mundo tá aqui procurando ele Mas ele saiu Porque aqui a gente Não achou ele ainda Galera Se ele saiu Esse é o momento A gente entrar Ele não falou nada Ele não tá falando nada pra você, né? Porque ele viu que você não tá mais malvada Mas a gente precisa entrar Vamos Porque ele tá com algumas coisas nossas, ó Eu perdi o meu casaco Não tô mais usando meu casaco Perdeu o seu cabelo Perdi o meu... É, perdeu o seu cabelo É, você perdeu o seu cabelo É, pode colar, né? Se a gente colar Minha gravata, pessoal Minha gravata Ah, vamos atrás das coisas, vem Vamos, vamos, vamos Ele tá engraçado Viní, o que você tá fazendo aí? Viní? Olha a quantidade de gatos que tem aqui Nossa, verdade Ele tá aqui Você acha, eu tenho certeza Olha lá, olha lá Olha quantos gatos tem aqui, pessoal Eu tenho certeza que a mulher gata tá por aqui, hein? Será? Eu não achei nada, pessoal Ou vocês acharam alguma coisa? O que que é isso? Você tá com a mão na frente Ah, é um chicote Ah, o chicote da mulher gato Ah, é o chicote da mulher gato Nossa, tá vendo? A gente já viu os gatos Oi, pessoal Vira aí Não Quero ver se é o dela mesmo É claro que é o dela Se for o dela Se for o dela vai doer Ah, seu Deus Você pode pegar isso aqui Pra completar, ó, o seu cabelo Boa, Alequina Vamos parar com o bullying Eu tô parecendo com alguém Muito famoso Quem vocês acham que é? É Willy Wonka Willy Wonka Sabe por causa de chocolate Sabe quem é? Depois você é atropelado com o caminhão Você tá parecendo com um youtuber Mas eu não vou falar quem é A gente pode usar isso aqui pra proteger agora É melhor usar Vamos lá É Deixa eu ver se eu quiser Então vamos pra lá Vai, vai Passa pra lá Vai, vai, vai Eu, hein? Vou pela fama Parou Vini, para de brincar com isso Você vai se machucar Então você não mexe Eu tô treinando aqui Como eu já tô bom Nossa, que Que usa o chicote da mulher gata Olha, olha, olha O que é que é? O que é? O que é? O que é? É você, João Sou eu mesmo O que é que você quer ver aqui? Sabe o que é que eu tô lembrando? O chulé do que é coisa da pente Aparecendo mesmo, viu? Olha, pessoal Gente, não tem nada mesmo aqui, ó O que é? Olha ali, ó Eu falei, eu falei, eu falei É a bota do It, né? Tá pedindo mais do que o normal Vamos levar pra ele, né? Ih, tá bem velha Ele vai agradecer se a gente levar de volta pra ele É, eu acho melhor deixar aí, né? Gente, tem certeza que não tem mais coisas aqui? Eu acho que tem, viu? Eu acho que não Eu acho que é melhor a gente ir embora Não tem nada aí Eu já avancei a você O que? Eu já disse a você Não faça suas necessidades em lugares feitos É, cara Eu não fiz isso, não É, não tem nada aqui, não, pessoal Eu acho que a gente tem que ir pra outra sala aí Vamos logo O mais rápido possível, tá? Tô segurando isso aqui, hein? Que cheira Ai, sai daqui Oi, galera Oi, o que é? Eu achei mais coisas O que que tem aí? O que você achou aí? É do Fred Krueger Por isso que ele tá desaparecido Ele vive aqui agora, eu acho Ih, chega, tá bufenta Você acabou Para com isso Olha o mega Olha o gato saiu correndo Aonde que ele tá? Ele tá aqui? Ah, não, ele tá ali O disco voador já chegou O disco voador? Calma, peraí, deixa eu ver isso É da Harley Quinn É, da minha irmã É bom você levar pra ela Lera pra ela, vai Galera, eu tenho aqui Eu tenho um presente pra você Pra mim, ó O presente misterioso É Ou dois reais Eu prefiro cem reais Deixa eu ver o que que é o presente Olha Isso não é seu Não Isso aqui é da Harley Quinn Ela não tá usando Verdade, é da minha irmã Ela passou uma barriga grande Por causa do gêmeos Que ela tá gravada de gêmeos Você sabe, né? E a Harley Quinn veio pra cá, foi? Óbvio que não, né? É, eu acho que ela veio pra cá Não, alguém pegou e trouxe Ela veio fazer aqui Você acha que ela veio fazer aqui Só porque eu tô com o cabelo assim Ela vai me deixar? Claro que não Eu acho que ela vai me achar bonita Eu acho Eu acho Ela nem deveria estar com você Nem com a outra cabelo Eu tenho as coisas É verdade, é Não, eu vou continuar chorando Vai Vai, cabelo de grama O cante é aqui, galera Que isso? Isso aqui é bom pra ficar dentro da piscina, ó Coloca a boca aí Aí você vem e faz assim, ó Não, volta não Ou então, pra tomar Coca-Cola Você coloca na Coca e toma É um cano gigante Já leva, a gente pode beber Pode tirar meu cabelo Eu fiz hidratação ontem Tem que ficar aí, então, na segurança Cabelo é esse, rapaz Que cabelo é esse? E o seu? Que não tem como fazer hidratação Alequina, me falando que você fez essa hidratação Por quê? Pra aniquilar Ah, não é o que você vai Não tá não É porque a Alequina precisa de um Eu não posso falar de cabelo agora O cabelo novo O que que é? Aqui tem várias outras coisas Gente, olha aqui O que? Olha aqui a sardinha Gente, achei Olha, alguém comeu sardinha O que que você achou? Aqui, ó Achei a máscara da batiga antiga Lembra que ela usava? Ela perdeu faz muito tempo essa máscara Muito A gente procurou tanto Ela perdeu Ai, que foi isso? Vamos sair daqui agora É melhor a gente sair daqui Vamos lá, vamos, vamos Corre, corre Corre, corre Gente Isso é da Mega Isso é da Mega Tchau Da Mega? Ei, tem uma gravata ali A minha gravata É a minha gravata Essa é a sua gravata aqui em cima É minha gravata E a pistola ainda não, bonita Olha aí Deixa ela aí, então Tchau Deixa a gente, deixa ela aí Pessoal Vamos, vamos Nada do Arlequino, né? E agora? Eu acho Você acha que ele está aqui? Onde é que ele está? O Arlequino Olha, o Arlequino Ele é muito inteligente Com certeza Ele não vai estar por aqui, não Não vai estar? Não Onde é que ele está? Gente, o que foi que entrou no Joker? Porque ele está com uma vastão diferente Ele deve estar na floresta Na floresta O que entrou no Joker Foi o tal do medo É verdade Vamos para a floresta, vai Vamos Gente De jeito nenhum Que eu vou me meter No meio dessa floresta Olha, é o seguinte É bem grande É gigante Pessoal, vamos A gente precisa ir Eu tenho certeza Que ele está por aí Não, não, não Aquele ali Aquele ali Vamos, vamos Gente, não dá nem para ver nada Só tem mato E por onde a gente Tem uma passagem para ir para lá? Tem por ali, né? É, tem por ali E eu preciso falar com o meu irmão Tá, vamos lá Vamos Já agora sabe o caminho Você vai, Coringa Vini Você vai sim Vamos, Coringa Eu ia te pedir 100 reais Para botar um mega Vai, vai, ovo Coringa Sem medo, vamos Sem medo É E 100 reais Não, eu vou pagar você vai, não Se eu te desse 100 pimentas Ah, eu vou Eu não prometi nada Eu não prometi nada Uma hora depois Pessoal, estamos chegando aqui Olha, na mata O hotel está aqui, ó Você vai Vou nada Que não está por aqui Vocês escutaram? Eu escutei Um barulho ali na frente Eu acho que é alguém gritando Pessoal, mas vai ser muito Eu acho que a gente tem que passar Por aquela árvore que caiu ali, ó Já foi quase anoitecido, viu? Anoitecido Anoitecido E anoitecido é para estar em casa Comendo Dormindo É, mas quando a gente falar com o Arlequino A gente vai Não, ninguém quer falar com o Arlequino Mas eu quero ficar satisfaçoso Porque ele fez isso no meu cabelo Você vai correr Quando encontrar com ele Vamos lá, pessoal Também estou com um pouquinho de medo O que é, hein? Acabou, já está tudo escuro Só tem árvore, mato e... Não tem nem internet Muito mosquito, Arlequina Ei, agora não é hora de ir embora Sabe por quê? O que foi? Apesar dos mosquitos, olha Eu achei, olha aquilo ali, ó O que você achou? Tem alguma coisa ali na frente, olha Ué Tem várias luzes É aí, achamos o lugar Será que ele está aí? Gente, silêncio O Arlequino nunca mudou mesmo, né? Tem muita coisa aqui e... O que que é isso? Olha isso, é uma televisão Meu nome ali, olha Seu nome? Você está morando ali, é? Verdade Ei, é você que está fazendo tudo isso, né? Não, né? Olha só, galera Isso tudo é meu Esse colchão é meu, olha Essa televisão é minha Espera aí Tudo isso é meu Alguém roubou Então esse lugar aqui é seu? Gente! Não, né? Roubaram minhas coisas, Coringa Olha esse quadro Ai, deixa eu ver Gente, está difícil aqui Olha, vem cá, vem cá Olha isso aqui, tem até a placa do YouTube aqui, olha Ah, é verdade Olha Tem umas luzes aqui Eu vou usar para ajudar a gente a ler o que tem no quadro, tá certo? É, vai Tá, vamos lá Tem aqui, olha Plano secreto Plano secreto Esse símbolo aqui em mim parece alguma coisa, hein? Olha aqui Olha a luz, é emelha É o símbolo do Arlequino É o quê? Tá, vamos continuar Primeiro Roubar vilões Roubar vilões Nós somos vilões E ele roubou a gente Ele me roubou Ah, mas o Vini não é vilão Olha E ele roubou o Vini Olha aqui, olha A foto Isso aqui é a camisa do Fred É, foi tudo o que a gente achou Olha A máscara da Batgirl Isso aqui é a roupa Da Lady Joker Da Lady Joker Essas são as coisas que a gente encontrou Isso Está tudo aqui comigo O chicote da Mulher Gato A sua gravata A minha gravata E aqui O laço da Mega Então conseguimos pegar tudo Ainda bem Gente Galera Sabe o que eu estou achando? O que vocês estão rindo? Olha isso aqui, Vini Gente As fotos que ele tirou Quando cortou seu cabelo Está vendo Eu tinha acabado de me acordar Eu estou de pijama Olha aí Galera Era o segundo plano dele Cortar o cabelo do Joker Olha aí Cortar o cabelo do Joker O meu cabelo Olá, amigo Pois é E ele conseguiu, né? Tá, galera Então é o seguinte Aqui estão os planos do Arlequino O segundo era cortar o cabelo do Joker Olha as fotos horríveis dele Olha aí É porque eu estou com o cabelo cortado Mas eu vou botar o Mega Tem uma risada aqui KKKK Ele botou Olha a sábio Terceiro Quebrar os vidros das janelas Quebrou também Quebrou também Daquela pedra que eu achei Jogou lá em casa Jogou na sua casa Foi o Arlequino Seu irmão, né? Seu irmão Não tem que não ter vergonha Quarto Quebraram o carro do Vini Bug Ah, ele já fez esse? Não Então deve ser o próximo Eu acho que ele não teve a oportunidade ainda Pessoal Olhem Ok Acabar com o Coringa Ei, eu sou o Coringa É, você é o Coringa Ah, eu sou o Coringa Deu muito rir pra você, tá, Coringa? Ele vai acabar comigo Como é que ele vai acabar com você? Ele não vai acabar comigo Eu vou falar com ele Ele não vai acabar comigo Ele não vai acabar comigo Ele não vai acabar com a pessoa Que já é acabada, né? Ah, é claro Esse foi bom, esse foi bom Ei, calma, não faz isso Deixa eu falar O Arlequino Ele, com todos os defeitos Ele é meu irmão, gente Ele não iria me fazer nenhum mal, então Mas olha aí, ó Consequentemente pra você Consequentemente Olha o último Sexto Fazer Arlequina Malu Malu não, malvada Eu li maluca Mas é malvada Olha, malvada Mas gente, foca Malvada de novo Ele quer que você fique malvada É, quem maluca você já é Olha Vai ficar malvada Gente Eu não tô vendo graça, galera Tá Olha Não é engraçado não Eu acho só de uma coisa A gente tá demorando muito aqui E já já ele vai voltar Mas vamos levar esse quadro aqui Sabe por quê? Porque Isso é de prova Vamos postar essas fotos Ei, vamos pegar a família dessa foto Vamos mostrar Vamos mostrar Vai lá daqui, posta Pega a foto Essa daqui, leva essa daqui Essa daqui eu vou levar Porque eu vou postar O que que é isso? Tá mexendo Ai, ai, ai Corre, corre, gente É um alequino Ai, ai Ai Ai, essa não Gente Vai, vai Ele tá atrás Entra logo Seu cabelo tão Ai Ele não fechou, não Ele fechou a porta O que que foi? O que que foi? O carro não tá ligando Alguém quebrou o carro Ai, era um dos manos dele E agora que a gente vai ter que passar a noite dentro do carro Ah, não Não, não, não É isso Eu não acredito não E olha isso aqui Ainda bem que eu consegui pegar isso aqui de vocês Gente, eu precisava fazer meu ritual de beleza hoje A alequina A alequina Tá cheia de coisa de mosquito O pior é ele tá do lado dele Olha a cara dele Qual o problema? Pera aí A alequina É isso galera Vamos terminar o vídeo aqui Eu tô andando machucado É sério que você tá preocupado com o pente agora a alequina Eu tô abandonada Tá, então galera Se inscreve no canal Deixa o like Eu amo muito vocês Comenta aí o que a gente vai fazer pra sair daqui Porque hoje eu acho que a gente vai passar a noite Calma, calma Pera aí Pessoal pode me mandar um pix aí Pra eu fazer uma hidratação E colocar o lego Ah, calma a boca, Joker Ah, eu amo muito vocês Valeu Fui Tchau Tchau